E aí galera, beleza? Quem fala é quando a gente tá começando uma vídeo aqui com o canal do Pássaro Verde? Vamos galera, começando uma vídeo aqui no canal do Pássaro Verde O vídeo de hoje é o dia a dia com meus pássaros Já clica o botão do like e se inscreve no canal, então vamos nessa! Vamos lá galera, começando mais o vídeo aqui no canal do Pássaro Verde Já vai deixando o botão do like e inscrevendo no canal, ativando a notificação Então não perdeu nenhum vídeo aqui no canal do Pássaro Verde Então galera, vou mostrar pra vocês aqui o dia a dia que eu faço com meus passarinhos Como eu controlo a gaiola deles, beleza? Hoje nós estamos aqui com essa gaiola aqui com três periquitos Pô, perdão, três pássaros Um periquete soriano, um periquete sapatina e uma calopsita E no outro canto temos aqui o meu casal A Bela e o Beto Aqui é o dia a dia desse Quando eu tiro eles pra fora E deixo aqui no canto, aqui no bairro com muito o vento E também não bate muita luz de sol O canto de que bate a luz é aqui Mas aqui onde fica a lavanderia Onde acende as roupas, mano Aí fica num local muito escuro lá pra eles pro fundo De manhãzinho eu coloco eles aqui pra tomar um bom sol Mas é aqui onde eles ficam mesmo Aqui é um local que eu acho mais seguro pra mim Por causa que fica perto da minha porta da entrada da minha casa Vou trocar eles aqui, né? Vou mostrar aqui como eu troco Hoje eles passam uma limpida muito rápida Os escassos aqui é a gaiola que a gente fica as pés dos passarinhos Semana passada eu já dou uma limpada na gaiola A parte de baixo lá pra ver a parte de cima Hoje não vou precisar lavar Só vou descascar aqui as férias dele Descascar a parte de baixo e dar uma limpada Então eu sempre lavo bastante mesmo O bebedouro O comedouro de 15 a 15 dias Né, Kiu? O Kiu tá doidinho pra dar namorada com o Pikachu Mas o Pikachu também é macho Os dois não se estranham O Alberto que se estranha é o Pikachu, né? O Kiu vai lá, acaba o carinho nele E ele acaba ficando brabo com ele, mano As ideias Dois machos de espécie diferente se estranhando Olha lá, olha lá Ajeitando briga Quase briga, quase briga E a Fiona aqui está de boa Vamos lá, vamos lá Olha, mano, que linda tio Galera, comenta pra mim o que tá achando aí, rapaziada Dos vídeos aí De 10 minutos que eu tenho no canal Deixa eu comentar aí o que você tá achando Eu vou gravar um vídeo também falando sobre o meu casal Vou ter deixado eles assim, ó Fica ligado no canal Nos próximos episódios eu vou falar sobre eles Vamos agora O que interessa Eu vou trocar eles Vamos lá, galera Vou trocar eles aqui agora Já a gente tem uma espátula Acho que eu vou Arrapar as partes dos passaios Mas os passaios Se tiver barulho de fundo Vai descontar Ele vai lá No local de fundo É, não vai descontar O que vai descontar Beleza? Mas qualquer coisa Eu coloco Na moça de fundo E acelero o vídeo rápido Beleza? Vamos lá Eu vou deixar o lançamento Que eu tenho mais impacto Da minha cabeça Que eu tenho lá Eu só vim aqui Pra destravar Aqui Pra destravar Pra destravar Pra destravar Mais a parte Que é Rapaziada O que vocês fazem Quando eu estou Da reação Assim Que é uma situação Que é assim Que é um lado forte Né? Deixa eu acordar Os passaios Estão embora 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 Beleza, já vai dar uma raspadia aqui, rápida aqui. Cara, não, da máquina ele agora raspegui em rapidão. Se vocês quiserem, eu posso ir no fundo de cima do cumulador, ela de pino e pino aqui, é fácil. E aí, tá aí, do milho de três, fechou? Tá. E a gente vai chegar aqui, parte de baixo, olha, do novo, de uma certa, de uma certa, de uma certa, de uma certa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um pano aqui pra me limpar o meu negócio Vou passar aqui pra tirar só o restante da raça Eu gosto de usar folha de caderno O primeiro passo já foi concluído Essas partes aqui que ficou Por enquanto eu vou deixar aqui Porque semana que vem, na próxima semana Eu já vou lavar a parte de baixo deles Eu não lavo todos os dias essas partes Porque acaba azuando muito rápido o plástico E eu lavo de 15 a 15 dias Então não tá no tempo de lavar Só vou trocar a parte de baixo Na próxima semana eu lavo Aí eu gravo o vídeo pra vocês Como é que eu lavo a galhada das passarinhas O primeiro passo foi concluído Agora é aos potes de ração Eu tenho dois potes de ração É, louco Pote de feijão Aqui tá a raça do filho Aqui tá a retira Vou pegar Aqui tá a raça do filho Acabou, hein? Olha, mais um vídeo comigo para ir choque. Agora vou tirar aqui o bebedouro deles, dar uma lavada e colocar água para eles. Eu gosto sempre de colocar a filtrada com os meus pais, então eu fico de barro e a gente que defende a água para eles. Já está acabando a água. E aí 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 E aí